Com a vitória do Cuiabá sobre o Cruzeiro no jogo de ontem, o Vasco entrou na zona de rebaixamento. Uma derrota para o Fortaleza, o Vasco continua na zona de rebaixamento do Brasileirão. Não é mais, essa é a verdade. O time é uma portaria, o time é uma bosta. Vocês são sacanagem! Vocês vão à merda! Porque isso não é papel de homem. Tenho vergonha na cara, assumo a incompetência. O Vasco sofre mais uma derrota e se afunda ainda mais na zona de rebaixamento. A situação é do Vasco, hein? Perdeu para o Goiás por 1 a 0 em São Januário. Cenas lamentáveis da torcida do Vasco. A derrota do Vasco para o Botafogo por 2 a 0. Agravou a situação do time carioca na tabela. Partiu para a cobrança! O que você está sentindo depois de mais uma derrota em casa? Vitor Oc, que domina. A funilão do Brasil chegou para o Cristian. 4 divisões. O Vasco tem o pior saldo de gols de todos os outros, Evaldo. Dos 100 clubes? Dos 100 clubes. Meu Deus do céu, que momento difícil para a equipe da colina. Que cenário de terra arrasada enfrenta o Vasco da Gama. Eu não aguento mais, Evaldo. E peço, pelo amor de Deus, a direção da Super Rádio Pupê que me tire de jogos do Vasco. Não vai baixar. Vamos a pelear. Haga o que haga, Vasco não vai baixar. Não vai baixar absolutamente. Vamos aparecer um passo no outro já mesmo. Para o Verrheze! Um vasco pra ter a periva! GOL! GOL! Vamos aparecer aqui. Vamos ganhar! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Se inscreva. Se inscreva.